Olá, pessoal! Agora que vocês já conhecem os prismas e conhecem o paralelepípedo, nós vamos aprender a calcular algumas medidas que são importantes. No caso do paralelepípedo, nós vamos aprender a calcular a área total, a diagonal e o volume, começando com a área total. A área total de um paralelepípedo é igual à soma de toda a área superficial, por isso até nós utilizamos a letra S como símbolo dessa área. Então, para calculá-la, nós precisamos apenas conhecer as faces do paralelepípedo. O paralelepípedo é formado, então, por duas bases mais quatro faces, quatro faces laterais. As duas bases, elas são formadas pelas arestas A e B. A área dessas faces, então, é dada por A vezes B. Então, as duas bases, A vezes B, é a área dessas duas bases, ok? Mas, nós temos quatro faces, mas nós temos quatro faces distintas. Duas faces formadas pelas arestas B e C. Então, duas faces formadas pelas arestas B e C. A área, então, dessas faces é B vezes C. E mais duas faces, que são as faces aqui da frente e a face lá atrás da imagem, que são formadas pelas arestas A e C. Então, duas faces formadas pelas arestas A e C de área, então, A vezes C. Ou seja, a área total S é igual à soma da área das bases mais a soma das áreas das faces. Simplificando a nossa equação, nós temos que a área total é igual a duas vezes as áreas AB mais AC mais BC. Essa é a equação geral para cálculo da área total de um paralelepípedo. Vamos ver um exemplo? Nós temos aqui um paralelepípedo de arestas 10, 8 e altura igual a 6. Basta agora aplicar a fórmula. Então, S é igual a duas vezes A vezes B, que é a área da base, 10 vezes 8. A vezes A vezes C, 10 vezes a altura aqui, que é igual a 6. mais a área das faces que estão aqui, mais laterais, 8 vezes 6. Resolvendo, S é igual a 2 vezes 80 mais 60 mais 48. S é igual a 2 vezes 188. S é igual a 376. Muito importante nessa hora de dar resposta é observar a unidade de medida que está sendo utilizada no exercício. Aqui vamos considerar que estamos utilizando o centímetro. E como nós estamos falando de área, então a unidade é o centímetro ao quadrado. E como nós estamos utilizando o centímetro ao quadrado,